Então já é? Caralho Eu vou narrar seu jogo rimando Yo HB20 2017 Yo, 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 yo Você pode parar então que eu vou fazer até uma narração Lobisomem apontando com uma sniper na mão Com essa asa e faz até a dancinha Você tá ligado mano, eu morri Só que a culpa não é minha alanzota Eu acredito em você, não improviso Eu acho que cê ganha, só tem 18 vivo Daqui a pouco 17 Cê sabe, né? Aí nós dá um rogueta HB20 2017 Então deixa eu só continuar Eu quero ver geral sintonizado Quando o Krawk for rimar E tá ligado tio? Tá até trocando de arma Cuidado com o que cê fala Olha o carmo mano, tá construindo E olha só Tá ligado que eu sigo sem B.O. E aí, Alan? Tá ligado tio? Sem ladainha Caralho, filha da puta Acertou, não foi costinha 101 e 75 metros Puta que pariu Deve ter sido o headshot Mais lindo Caralho, se acertar outro Eu vou até parar de rimar Não sei o que tá acontecendo Deixa eu te contar Olha só, e os mano Tão até correndo São boboca Esse é o do Krawk e Alan Zoca Cê tá ligado? Sem dor de cu Tu vê-lo Se você ganhar Vai ter que cantar E aí, boca de pedra Amiga que mamou o bando inteiro Tu tá ligado, parça Que o Krawk é mais ligeiro Você já matou quatro Cê sabe É fácil Eu sigo Tô pronto Pra assistir O assassinato E o manacé Puxou e tá voando Planando Será que ele tá Correndo ou ele tá Luscando